Galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu preciso estar sorteando o item lá, né, que eu falei que eu ia estar sorteando no Free Fire, beleza? Um item que fosse até de 500 diamantes, ok? Então vamos lá, galera, esse foi o vídeo que eu falei pra vocês estar comentando o seu ID aí do Free Fire, ó, esse foi o vídeo, entendeu? Teve pouco comentário, galera, o resultado também assim foi pouco, porque, sério, vocês tem que compartilhar mais, galera, esses vídeos de Free Fire Eu peço a vocês, principalmente vocês que tem amigos aí que jogam Free Fire, compartilha com eles, fala, mano, assista aqui o vídeo do Jeff, beleza, galera? Fala com eles aí, que eu tô certeza que eles vão gostar, ok? E esse aqui, galera, não é só um sorteio que eu vou estar fazendo, não, depois, logo em breve, eu vou estar fazendo mais sorteios, é que diamante é caro E nesses tempos aí, mano, não tá nada fácil, beleza? Mas quando eu pegar aí um dinheiro legal, eu quero estar colocando bastante diamante e fazer um sorteio bem bacana, beleza? Então vamos lá, galera, eu vou estar utilizando um site aqui que eu tenho que pegar esse link, ó, vou pegar esse link, beleza? Ó, galera, após pegar o link, eu tenho que inserir ele aqui, ó, o link do vídeo, e ele vai carregar os comentários Depois eu vou estar sorteando um comentário aqui Eu clico e vai vir um comentário aleatório, ok? Vai vir um comentário aleatório, vamos lá, ó, vou clicar, vamos ver quem foi que ganhou E aí, ID, ó, ID deles Ser der, podias me dar uma personagem, se não der, dá-me qualquer coisa das que disseste que ia aceito Ele falou que qualquer coisa aceita Mas ele falou que é uma personagem, então ele quer a Moco lá, Moco, né, Moco? É Moco? Moco, sei lá como é o nome daquilo Galera, eu vou abrir aqui mesmo o Free Fire no computador, beleza? Que é bem mais prático, ó, vocês podem ver, ó É bem mais prático e fácil Vamos lá Mano, se não me engano, não tem como sortear não, galera, assim, pra qualquer pessoa, tem que ser amigo Qualquer coisa eu faço o seguinte, eu adiciono ele Aí no próximo vídeo eu mostro dando esse, dando pra ele aqui, beleza? Esse personagem aqui, que é a Moco, sei lá Ó, presentear, vamos presentear Se não me engano é só os amigos, hein, vamos ver Ó, cliquei pra procurar o cara, cadê o cara? Tá vendo, galera, ó, não vai, ó É só os amigos, né? Ninguém me falou isso, mano, ô, louco Ninguém nunca testou isso, sei lá Aqui, vamos ver Você precisa estar acima do nível 15 pra enviar um presente Presente Os amigos precisam estar acima do nível 10 pra receber um presente Você não pode presentear mais Você não pode presentear mais o quê? Galera, faz o seguinte, então Vou adicionar Vamos lá, ó Volta, volta, volta Adicionar Se você estiver assistindo esse vídeo, mano Sério, aceita aí o mais rápido possível Que no próximo vídeo de Free Fire Eu já quero estar, ó, aqui, ó Esse aqui, ó O Fortão Noob Então é ele, né, ó Pedido enviado O Fortão Noob Então quero ver logo ele aceitando aí Se você está vendo, maninho Já aceita logo aí, beleza? Que aí, logo após ele aceitar Aí o próximo dia que eu for sair de Free Fire Eu vou estar dando ali Aquela personagem lá que é a Moco, né? Que é 500 dimens lá Ok? Então vamos logo, galera Para o assunto desse vídeo aqui, mano Que esse vídeo não é só isso aí, entendeu? Não é só chegar e dar o item, não Ali é só no início do vídeo, ok? No vídeo de hoje eu quero estar testando, galera Na verdade A minha sorte lá no... Na incubadora, beleza? Quero estar testando Galera, deixa eu mudar o gravador aqui Que é pra ficar bem mais fácil, ok? Pronto, galera Já mudei aqui de gravador Como vocês podem ver Agora fica tudo bem mais bonitinho, né? Tudo mais certinho Então vamos nessa, mano Vamos nessa Você pode ver que eu estou com 1.337 diamantes Mas vou ter que deixar 500 aqui de fora, ok, galera? Vou ter que deixar 500 de fora Que eu não vou poder gastar esses 500 Ok? Que é lá do item Vamos lá, então Olha só E o que eu quero estar pegando, galera? Vai ser essa aqui, ó A tormenta Ok? Eu achei mais da hora Que é a roupa do homem, mano Sei lá Não achei muito da hora, não Essa roupa aqui É bacana, galera É legal, sim É top É legal, é bacana Entendeu? Só que eu acho que eu vou pegar essa roupa aqui, ó Eu achei mais... Tem mais vida Sei lá Ah, só sei que eu gostei, mano Gostei, assim, da touca, assim Parecendo uma ninja, mano Então vamos nessa Você pode ver que eu já tenho 3 pedrinhas da evolução E eu só preciso de um projeto Só isso Apenas de um projeto E vamos testar a sorte, galera Aqui fala, ó Item raro garantido em 3 rodadas Item raro, se não me engano É coisa laranja, né, mano Que é a pedra da evolução E o projeto Entendeu? Você pode ver que tem 3 projetos A chance de vir projeto Deve ser um pouco maior Sei lá E tem uma pedra da evolução ali Ó Então vamos estar testando aí a sorte, galera Eu vou estar rodando aqui 5 vezes Que dá 270 diamantes E vamos ver se eu consigo pegar esse projeto de primeira Se eu pegar de primeira É porque eu estou com sorte E eu posso tentar ganhar mais coisas depois Se eu quiser, né Então vamos lá, galera, ó 270 diamantes Agora Vamos lá, ó Isso só roda Vem Vem um projeto Eu acho que vai vir um projeto, hein, galera Eu acho que vem, hein Ó Vem um Um diamante 2 Uma pedra Não vem projeto, galera Mas vem uma pedra da evolução Eu não queria uma pedra da evolução, mano Sério É É bom, pedra da evolução? Sim Mas sei lá, mano Eu quero, galera, pegar Isso aqui, velho Quero projeto Vamos lá Tem diamante ainda pra rodar Vamos rodar, então E vamos só esperar Vai, 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 vai Isso, vem, vem Vem projeto Vem projeto Mano, tem que ser muito azar Pra não vir projeto Não veio? Ô, louco Galera Só dá pra rodar mais uma vez, mano Se não vir agora Já era Tô com muito azar, mano 10 vezes eu rodei no caso Vai ser 15 vezes agora, ó Vamos lá Tem que vir um projeto agora, mano Não é possível que não venha um projeto Eu só preciso de um, galera Um Um projeto É o que eu preciso Um projeto Vem Não veio Não veio Não veio Tá de brincadeira, mano Que não veio um projeto, galera Eu só precisava de um projeto Não veio, mano Cê é louco Galera Galera Eu vou fazer o seguinte Eu falei que ia deixar 500 diamantes aqui, né, mano Pra poder estar sorteando lá pro Pro inscrito, né Que foi o ganhador lá Que eu já adicionei ele e tudo mais Só que é o seguinte, mano Eu vou estar colocando mais diamantes depois, beleza? Então Pra não ter que pausar o vídeo aqui E ter que ir lá Colocar mais 600 diamantes Eu vou aproveitar aqui Pra estar gastando esses 500 aqui Ok, galera? E depois, mano Só ficar atento aí Que vai sair o vídeo lá Eu sorteando ele e tudo mais, beleza? Porque tem gente que vai dizer Nossa, o Jeff desse o diamante dele Que não sei o que Não Eu vou colocar mais diamante Quem disse que eu tô pobre? Vamos lá então, galera Ó, 270 Porque não é possível, mano Eu acho que ele tá nos gritos Vamos fazer o bug, ó Que bug foi esse? Pá! Ó, vamos lá Ó o bug, ó o bug Ó o bug É agora, galera Mano, só preciso de um desse aqui, cara É porque, galera Lá tava escrito Você viu lá embaixo o item raro E o que veio? A pedra, mano A pedra Que não, mano Logo que eu já tenho Agora vem Não é possível, mano Ah, chegou que eu comecei a gastar Vamos encerrar agora Vamos lá, ó Só vem Fiz o bug, galera E agora vai vir o projeto Pode acreditar Olha, ó Fica vendo, ó Ó o projeto, ó o projeto Ó o projeto chegando, hein Ó o projeto, ó o projeto Tô sentindo, hein Tô sentindo Último agora, ó Ó o projeto Não, como assim, véi? Não é possível, véi? Que azar é esse? Não dá pra rodar mais 270 vezes Então vou ter que rodar de 60 e 60 E vamos ver se vai vir um projeto Eu acho que Mano Quer ver? Dá ruim, galera Quer ver? Dá ruim? Vamos rodar mais 60 Só faltava eu não conseguir ganhar, mano Tem que ser muito azar, véi Na moral, galera Olha isso aí Só vem ouro Eu não sabia que era tão difícil Pegar um projeto assim, mano Por isso que os caras estavam falando Cara, que era difícil mesmo, ó Olha, pulou Pulou Tanto de brincadeira Mais uma vez só tem como, galera É Eu vi que deu feio aqui, hein? Ó lá Mais um, galera Só precisava pular mais um Que eu ia conseguir esse projeto Não acredito, mano Gastei 1300 diamantes Não consegui um projeto, véi Um Um, galera Eu não consegui Só precisava de um, mano Cê é louco, Free Fire Ô Vão abrindo a mãozinha aí Sério mesmo, mano Vão abrindo a mãozinha aí Vão facilitando, véi Porque tá muito difícil Não é possível um negócio desse, véi Sério mesmo Não é possível Não é normal, galera Sério, mano Em 1300 diamantes Eu não consegui Pra você ter noção E vocês veem lá o preço, mano 1300 diamantes Como é que é Vem lá como é que é Se não dá Mais do que 50 reais Pra não ganhar nada, mano Ei, Free Fire, hein É, vou falar nada também Porque, galera Teve lá o diamante royale Que teve uma vez Que eu tive que gastar Quase 10 mil diamantes Pra pegar um skin Então, véi Foi osso Foi osso No Free Fire Tá tudo complicado, galera A gente fala Ah, diamante não é caro Não é caro Mas também a gente tem que Gastar muito diamante Pra conseguir alguma coisa Principalmente se for um cara Lazarento que nem eu, véi Eu vi vários youtubers Rodando aí, mano Cada vez que o cara Rodava uma vez Ganhava uma pedra Ou um projeto Você viu aí, galera O tanto que eu rodei, mano Vocês viram aí O tanto que eu rodei Foi tipo quase 20 vezes Se não me engano aí Pra não ganhar nada Entendeu Se não me engano Foi isso Quase 20 vezes Foi Foi 5 vezes 5 vezes Depois mais 5 vezes Se não me engano Foi 5 vezes 5 vezes 5 vezes E depois eu rodei Mais 4 vezes de 1 Foi tipo 19 vezes Pra não pegar um projeto, cara Pra não pegar um projeto Galera, eu tô pensando Fazer o seguinte Depois em breve aí Que tá colocando mais diamante E tentar pegar Sério Eu preciso pegar uma dessas roupas aqui, mano Então Se prepara que talvez em breve Vai sair um vídeo aí Eu tentando pegar aqui Beleza Um projeto E eu vou conseguir pegar, galera Porque da próxima vez agora Eu tenho certeza que eu vou conseguir, mano Porque não é possível Gastei 1.300 diamante Não consegui Galera, eu já falei demais O vídeo tá ficando muito chato Mas o vídeo foi esse Apenas testando a minha sorte aqui E vocês viram que Mano, o título tem que ser testando O meu azar Porque não é possível Galera, então esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Deixa seu like Inscreve aí no canal É nóis Tamo junto Mano, vocês viram, galera Quando eu gastei até o diamante Eu queria sortear o item lá do escrito Agora eu vou ter que colocar mais diamante Pra dar o item dele E ainda mais diamante Pra eu poder pegar lá O projeto, né Mas não vou tá colocando agora Só depois mesmo aí Que eu vou tá bolando Uma ideia bem top, ok É nóis Tamo junto Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.